Se é sucesso a gente toca Se o amor ir Repertório atualizado Estouro bravo Peguei meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar O meu leão do dia Deus abençoe nós A nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Teve beijinho nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Eu não preciso de muito Pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro Pra comprar o mer O leite das crianças O mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro Pra comprar o mer O leite das crianças O mod da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Devinho gravações empurrando qualidade Volta divulgações Lá vem meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar O meu leão do dia Deus abençoe nós A nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Tomei meu café Tomei beijinho nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Eu não preciso de muito Pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro Pra comprar o mer O leite das crianças O mod da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro Pra comprar o mer O leite das crianças O mod da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro Pra comprar o mer E o leite das crianças, o modus da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mer E o leite das crianças, o modus da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé E o repertório que machuca O que eu mais quero é te amar na praia Dizer eu te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Pra de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer eu te amo bem na tua cara Galera de cima, os filhos do Bahia O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta meu sorriso Oh, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer eu te amo bem na tua cara Ah, 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 ah Pachoeirinha FM Estourando o brabo E o melhor do repertório Música nova Acordei sem saber que dia é hoje Cheguei alcoolizado outra vez Quer me derrubar sentimento bandido E se sai do trabalho pro barbebê Querendo esquecer você Nada adianta Você em outra Eu não superei Baixei o brabo Para de brincar a três Esse cara que arrumou Tá na cara Nem dá pra esconder Você não gosta dele Não liga mais, amor Perdido pra encontrar você Resolve ou acabou Quer ficar com os dois Nada a ver Escolhe eu ou ele Acabou Assim não, vida Acordei sem saber que dia é hoje Cheguei alcoolizado outra vez Quer me derrubar sentimento bandido Vim se sai do trabalho pro barbebê Querendo esquecer você Nada adianta Nada adianta Ela já tá em outra Baixei o brabo Para de brincar a três Esse cara que arrumou Tá na cara Nem dá pra esconder Você não gosta dele Não liga mais, amor Perdido pra encontrar você Resolve ou acabou Resolve ou acabou Quer ficar com os dois Nada a ver Escolhe eu ou ele Baixei o brabo Para de brincar a três Esse cara que arrumou Tá na cara Nem dá pra esconder Você não gosta dele Não liga mais, amor Perdido pra encontrar você Resolve ou acabou Quer ficar com os dois Nada a ver Escolhe eu ou ele Acabou Acabou E o melhor do repertório Boa noite galera Tô fazendo essa live É por causa dela Adorando a minha saudade Tô dando a cara a tapa Nunca passei por isso Tô aqui demonstrando Meu sofrimento ao vivo Vai desculpando a lágrima Que acabou de cair É que tá muito recente O nosso fim Dessa vez ela acabou de vez E eu preciso da ajuda de vocês Vai lá no pepio dela E manda desbloquear Vai na última foto Me marca, comenta lá Volta pra ele Que ele te ama Vai lá que a saudade Tá me deixando de cama Vai lá no pepio dela E manda desbloquear Vai na última foto Me marca, comenta lá Volta pra ele Que ele te ama Vai lá que a saudade Tá me deixando de cama E o melhor do repertório E o melhor do repertório De um amorinho O brabo é a senha Vai desculpando a lágrima Que acabou de cair É que tá muito recente O nosso fim Dessa vez ela acabou de vez E eu preciso da ajuda de vocês E eu preciso da ajuda de vocês Vai lá no pepio dela E manda desbloquear Vai na última foto Me marca, comenta lá Volta pra ele Que ele te ama Fala que a saudade Tá me deixando de cama Vai lá no pepio dela E manda desbloquear Vai na última foto Volta pra ele Que ele te ama Fala que a saudade Tá me deixando de cama Vai lá no pepio dela E manda desbloquear Vai na última foto Me marca, comenta lá Volta pra ele Que ele te ama Fala que a saudade Tá me deixando de cama Boa noite, galera Ê, modão O melhor do Serestão ao vivo Gabriel Gravações Quero entender Por que razão Tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dor Fica um vazio A existir dentro de mim Tudo é tão errado Eu sinto Como aceitar o fim Se existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe, o grande amor Não é bem assim Que se desfaz Merece uma chance Pensa muito mais Sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar Espalhados pelo ar Vidas divididas Como aceitar Como aceitar Se existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, seu sorriso Eram meu paraíso A luz do sol do amanhecer Não me deixe aqui no chão 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 No frio da solidão E eu não sei Viver sem teu amor Não sei mais Não posso ficar sem você Não sei mais Não sei e nem quero ficar Não sei mais Não sei e nem posso viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Não me deixe aqui no chão Resolveu me deixar aqui no chão Deixou tanta coisa pra depois Se me dizer você se foi Me dar uma nova chance Do coração E agora eu sei que não tem mais volta Não chora Não chora e tenta que a gente não volta Não vou chorar Já passou um bom viver Minha vida sem você Minha história com você foi complicado demais E outra noite Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Seu adeus Seu adeus Seu adeus feriu meu coração Não me deixe aqui no chão Ah, eu quero que a gente não volta Não vou chorar Já passou um bom viver Minha vida sem você Minha história com você foi complicada demais Nem outra não te quero mais Pra quem chora, o amor é assim Tudo ficou bom pra você E agora eu sei que não tem mais volta Não chore, entenda que a gente não volta Não vou chorar, já passou, vou viver Minha vida sem você Minha história com você foi complicada demais Nem outra não te quero mais Pra quem chora, o amor é assim Tudo ficou bom pra você Melhor pra mim Tudo ficou bom pra você Melhor pra mim Sei que tá no começo, sei que é conduzir e eu deixo Só me deixa viver isso aqui De qualquer jeito já te amo Só ficando namorando Deixa o coração falar por si Sem comparação Você chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo, esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Se não virar amor, vira poema Com se namoro você rouba a cena e cada beijo bobo Tem gosto de cinema e mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Se ter sentimento não faz diferença Se não virar amor, vira poema Se não virar amor, vira poema Se não virar amor, vira poema Com se namoro você rouba a cena e cada beijo bobo Tem gosto de cinema e mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Tá valendo a pena Se não durar não tem problema Se não virar amor, vira poema Com se namoro você rouba a cena e cada beijo bobo Tem gosto de cinema e mesmo sendo pouco Tá valendo a pena E ter sentimento não faz diferença Alô, meus vaquerama Essa vai bater de todas as vaquejadas Pode ela passar, falou-me que mulher braba Não mexe comigo que ela fica soltada Sorriso pra quem conhece ou então cara fechada Eu era um pitbull, hoje sou um vira-lata Queria uma namorada, encontrei foi outra mãe Que cuida, que xinga ainda quer que eu apanhe Parece um papagaio, tanto irrada ou seta E o pior que eu viajo Essa daí é minha E se daqui é dela Ela é o cinto, eu a fivela Eu sou a paz, ela a guerra Essa daí é minha E se daqui é dela Ela é o cinto, eu a fivela Eu sou a paz, ela a guerra Eu tô fivela com fivela BC Parceria Gabriel Gravações Só de ela passar, falou-me que mulher braba Não mexe comigo que ela fica soltada Sorriso pra quem conhece ou então cara fechada Eu era um pitbull, hoje sou um vira-lata Queria uma namorada, encontrei foi outra mãe Que cuida, que xinga ainda quer que eu apanhe Parece um papagaio, tanto irrada ou seta O pior que eu viajo, véi Essa daí é minha E se daqui é dela Ela é o cinto, eu a fivela Eu sou a paz, ela a guerra Essa daí é minha E se daqui é dela Na pisadinha, pisadinha Ela é o cinto, eu a fivela Eu sou a paz, ela a guerra Eu tô fivela com fivela Tchau galera, já fui Tchau galera, já fui Tchau 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 Começou toda essa discussão Na minha mente você não vai entrar não Deu em cima do parceiro Na minha frente Raquei a tensagem, senti a maldade Daí se toquei, tava saindo consigo vocês Fala a verdade Eu pensei Vou me sair de você Pra começar Volta a beber Quer me fazer de trouxa Mulher safada Não tenho dom pra cor Não volto pra bagaça Vou me sair de você Volta a começar Volta a beber Quer me fazer de trouxa Mulher safada Não tenho dom pra cor Não volto pra bagaça No brabo é a senha Preça garantida Começou toda essa discussão Na minha mente você não vai entrar não Deu em cima do parceiro Na minha frente Raquei as mensagens Sentia a maldade Daí meu corpo Tava saindo consigo vocês Fala a verdade Eu pensei Vou me sair de você Pra começar Volta a beber Quer me fazer de trouxa Mulher safada Não tenho dom pra cor Não volto pra bagaça Vou me sair de você Pra começar Volta a beber Quer me fazer de trouxa Mulher safada Não tenho dom pra cor Não volto pra bagaça Vou me sair de você Pra começar Volta a beber Quer me fazer de trouxa Mulher safada Não tenho dom pra cor Não volto pra bagaça Vou me sair de você Vou me sair de você Vou me sair de você Pra começar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto